Olá, malta! Estamos aqui com o Avoy e com o Lopes e vamos fazer um desafio de hot sauce. Vamos ter umas perguntas da cultura geral e quem perder vai ter de rodar os hotes e vai ter de comer um hotzinho com o picante do número que calhar. Os picantes estão ordenados por ordem de picante, do primeiro até ao doze e pronto, vamos ver como é que corre. Vou admitir já, estou enjoado. Eu também estou enjoado. Estou tipo cheio de lá. Estou todo enjoado e eu sou intolerante ao picante. Vai ser interessante. Quantos filmes do Harry Potter existem? 7. Não. 8. E se pensar o próximo? Ah não, não pode. Bora lá. Estás a fazer conversa. Vamos lá. 8, que era a resposta certa. Olha. Vamos. Já vai acabar mal, não é? Queres que eu te sirva? Eu faço a questão. Não, mas eu não faço. Este é o Crazy Ass. Estes são todos o Crazy Ass. Ah, são todos? Dizem sim, mas é diferente aqui na tampinha. Este é o Morum. É o Morum. É o Morum. Deve ser de Morango. Deve ser de Morango. Isto nem tem um coiso. Faz besteira. Eu estou nervoso só de ver isto. Já estará bom, não? Sim. Sim. Eu vejo os desafios do Rico Fazeres. Olha, um abraço ao Rico Fazeres. Programa-me sempre um abraço por vídeo a algum youtuber famoso. É horrível. 8 já é qualquer coisa, não? É. Opa, vamos ver. Tenho aqui a minha caneca de Warrior. Anda, dá. Podem-me desejar a boa sorte. A sorte. Por favor. Sei simpático. Pronto, por favor. Isto é uma competição. Estamos a jogar, por favor. Ser profissional. Não vou esquecer disso quando sair o 12. Não vou esquecer disso. Tu mentes isso tudo. É bem feita que estavas a comer à grande nos quatro serviços, não é? Agora come, Caminho. Come. É picante, mas é bom. O pessoal vai vir. Ele está a ficar vermelho deste lado. Bro. É bom. Mas picou-me um bocadinho. Tenho assim um trago de picante quando engole-te. Curioso, por acaso, da parte deles montarem isso. Agora é a parte em que... Aqui... Aqui... Que animal é o Pumba no Timão e Pumba? É um... Javali. Também. Fogo. Mas de ensino especial para a mãe. Mandei. Lobos, espalha-me. E quem lançou a primeira edição do Tomorrowland? Olha-me para o c******, mano. O quê? Do Tomorrowland? É um javali. Mas não me dê estas aqui. Calma. Tomorrowland deve ter sido para aí... 98. Parece em 2005. Oh, isto é uma brincadeira. Vai, Lobos. Estão a comparar com a do Harry Potter e... Sete. Ok. Estou tão melhor que tu, mano. Até nisso. Boa sorte. Mano, está-me a arder de língua. Não. Não. Restart. Restart. Come aquela. Restart. Restart no Nars. Ah, isto é horrível. Quem ganhou o Mundial de Futebol em 2018? O quê? Até eu sei. Alemanha. Eu não sei. Eu não sei. É França, pá. Eu não sei. Mas esta vai ter mesmo que... E aí, meu bico. Acho que eu consigo pensar. Tenho uma prenda para ti. Eu tenho uma pessoa a barrar-me na cabeça neste momento. A sério. Está a arder aqui. O quê que ela está a dizer? Estou com o tia, gente, pá. Hum, não faz problema. Quando é crédito, é crédito. Não, isto é sério, mano. Olha, fico insisto mesmo, mano. Então, eu não sou mal de usar. Então, let's go. Isto é educação, mano. Eu até faço questão de te abrir para ti. Obrigado, homem. Não há aí uma regra de... de poder rodar outra vez, ou assim. A sério, por favor. Oh, 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 oh. Com calma. Não me invento. Já estou mal. Olha. Está fixe. Uma gotinha, mano. Isto não é nada. É normal estar a bebê de arranho? É. Ok. Isso é bom de fazer limpeza. Se beber leite tudo desqualificável, ou ninguém sabe? Não, não. Não, acho que agora com... Pá, foste a um oito e um dez, acho que podes beber leite. Aceitável. Ela não está a gritar. Uuuh! Bem, acho que devemos ir para o próximo. Mãinha, dá-lhe. É, vai aí. Olha, daqui a cinco minutos eu decorei. Com que objeto se joga futebol? Vai, dá-lhe. Faz aí essa. No futebol americano, um touch de ano, vai ao quadro de pôr. Três. Seis. Esta soube bem, vou-te ser sincero. Olha, oito. Isto está viciado. Olha, eu já provei esse. Está viciado. Este é o melhor até agora. O problema é a língua. A língua. O problema é que eu mastigo e fico a saborear o molho. E espalho pela boca toda. E agora vou ficar a guiar de uma boca toda. Mas tens de fazer, tens de fazer. Se fores engolir logo é batata nisso. Sim, mas eu sou uma pessoa competitiva. Eu devia estar a fazer batata assim. Uuuuh! Oh, não. É batata, é. Nome do esporte na saga Harry Potter. Quidditch. Meus amigos, às vezes tenho que aceitar, hein? Estão a fazer. Vou deixar aqui para ti. Continua a fazer perguntas. Malta, vocês também não sabiam essa. Em que dia se celebra o dia de Portugal? Vamos lá. Vai, pode ir. Pode ir já reduir tudo. Não, não aguanto. Dia de Portugal. Todos os dias. Estava em Portugal. 1 de junho. 10 de junho. Oh, não. É por causa do camo, hein? Ele disse 1. Não. Eu mudei logo. Quem escreveu os Lusíadas? Eu respondi às duas. Oh, bro. Meu Deus, mãe. Eu não rolo durante duas bondas. Eu acho esse que o senhor disse. Nome do vocalista dos chutes e pontapés. Filha de uma ganda. Ei. Zé Pedro. Quem é só o guitarrista? Só conhece Zé Pedro. Para acaso não sei se é o guitarrista. Quem era? Posso saber? É o Tim. O Tim de Raj? Já saiu a secar na tua presidência. 4. Oh, mano. É um snack. Olha, eu estou muito intolerante ao picante. Eu, genuinamente... Eu estou mal disposta. Estás mesmo? Genuinamente o 8 foi muito mau. É o Moran? Afeta-te mais a ti, se quer dizer. Eu segundo as minhas contas, que eu sou matemático. Podes passar já para a próxima com o Rui. Foi o 8, 10 e agora é o 12. Qual o livro mais vendido no mundo a seguir à bíblia? Se estiver errado. É o Alcorão. Estou bem assim. Qual é que é? Eu acho que era Harry Potter, mas deve estar errado. Não, deu um 15. O que é que eu disse? Ah! Bem, 12. Vamos! Eu não te disse. O 8, 10, 12. Eu agradeço o otimismo, mas faço questão de certeza. Sim, mas Lopes. Uma botinha, mas não vai... Claro! Mas imagina. Imagina que eu sobreviva ao 12. Isto meio que eu passo o teste da imunidade. Ganhaste. Meio que eu posso ser tipo... E esse foi mesmo lento, mano? Este aqui está mesmo lá no fundo. Veio aí empurrá-lo. Isto está muito foguejoso. Ei, oh! Ei, ei! Ei, não é nada. Ei, ei! Zoomzinho, não é nada. Ei, ei! Eu já vi tudo. Olha, foi bom o vídeo, pessoal. Realmente vou ter que sair a meio. Boa sorte para todos. Vamos! Amanda, ele está a tremer. Podem jogar. Ok, joga, joga. Capital de Malta. Oh, pá! Eu nem sei que eu vou responder a este. Eu não vou lá ver. Qual é que é? O teu resto está lá agora? Valeta. Valeta. Obrigado. É assim, escalar acima de 8. Não, não. O jogo é justo. O jogo é justo, mãe. Mãe. Se tem a hora e armarinhos. Marinha? 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 Estás aí? Marinha? Marinha, afinal? Mãinha, não te preocupes. Eu sinto-te. Queres muito ou pouco? Não, pouco. Faz igual a mim? Eu digo-te. Eu estou mal com 8. Eu não vou ficar bem quando está bom. Vai. Vai. Se eu começar a ficar muito braga. Bora o Mal ou o Pilato? Eu tenho uma deitar ali. Está bem? Bem, vamos andando. Malta, se eu falhar esta pergunta, manda um doce também. Apesar de não ser preciso. Lopes, 5 segundos. 22 vezes 9. Tá bom, p****. 5 segundos em 22 vezes 9. Malta. Sabe mal. Está fixe até. Hum! Uh! Sorry. Está bom? Não quero mais. Mais um bocadinho. Está bom. Isto é mais o que tens a ti para eu repetir. Uh! Uh! Mas tenho a futa-te. Mário. Ah! Mário, tu és testemunho. Não me deixas mentir. Está aqui. O Mário foi aquele que comeu atrás do armário. Isto está parecido com aquele picante picante. O mais picante que eu já comi de picante. Enqui Anqui. Lisboa. Amor do Berlín. Nada bem. Amor do Berlín. ATCDI 1963. Fogo mesmo. Idiótico. Também calham-me tomendo conta. Também estás... É o Moran e o Idiotic. Foi o quê? Viraste o seu contrário. Não mirei, bro. Então não tenho coisa por baixo. É o 9. Agora está a chegar a minha garganta. É complicado de falar. Mas eá. Mas estou-me a estar passando. Este cheiro bem. Este cheiro bem. Estão a ver isto? Estou-te. Isto é de que é 9. Eu vou ganhar este desafio. Nem que seja por falta de compreensão. Vá. Até já, pô. Está ali em ter papel. É que tu me mandaste o doce. Ah, me mandaste isto doces? Não. Agora não é o 9. Quem é o deus guerreiro da guerra? Não sei. Ares. 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 É Ares. Quem é? Eu preciso apanhar uns ares. Eu preciso apanhar uns ares. Eu sabia tanto deus. E porquê é que perguntaste-te da guerra? Pois é. Havia tantas possibilidades. A vida chata e injusta é o quê? Dá para comer um ronacho de grande desafio? Ares. Oh meu! Oh meu! Oh meu! Não ia ser proibido. Nesta altura do campeonato de sair um um. Eu acho que íamos todos experimentar todos. Oh! 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 Isto é... Não! Isto é molho. Isto é molho de barbecue. Isto é molho de barbecue. Está se prendendo? Isto é molho de barbecue. Olha, na fecha. Que ele está a perder potência. Ah não vai isto. Ahn! Não vai isto. Isto não tem picante nenhum. Só molho. Ok. Em que oceano fica Madagascar. Oh! Ok. Sabes? Sabes. Eu também sei. Sabes? Então vou dizer que o meu chamanha não souber também bebe comigo. Mas eu acho que é o Atlântico. Não. É o básico. É o quê? É o químico. O que é que ias a dizer? Não desculpe. Aliás é que era para si. Não, não. E passava que o Atlântico dava a volta. Não dá. Eu ia até com outro doce. Estava a maldecer. Ficámos todos empatados. Adorámos fazer este desafio. Não. Se alguém que desistiu não fui eu. Também não fui eu. Eu. Depois de estar aqui. Tu estás a raspar a orelha isto. Não dá. Se alguém desistiu depois também ficavam doidos com isso. Eu ouço muito forte. Não. Para mim assumimos as pessoas elogiarem o vencedor no chato. Malta, isto vamos ser sinceros. Era suposto alguém desistir. Estamos todos com o demasiado ego para desistirmos. Mas imagina. Também é o seguinte. Mários. Também é o seguinte. Se houvesse outra de doze. Outra ronda de doze com uma doze grande. Aceitavas ir mais uma pergunta? Aceitava. Aceitávamos para ganhar? Sim. Quem viveu 2ª Bíblia 979 anos? Foi o Rui. F***. Isto é o doze. É o doze para todos. Aragão. Aragão. Foi Jesus. Quem foi? Foi. Matusalém. Era suposto. Matusalém? É um doze para todos. Não, não. Existe. Ah. Tu és mesmo. Sai das gravações. Malta, eu e o Rui vamos mandar um doze para celebrar o final deste vídeo. Rui. O que é que tu achaste das gravações, Rui? Ah mano, adorei. Eu e tu te damos aqui uma boa... Ah, está aqui mais alguém? Temos aqui o vídeo todo. É uma piada, oh maninha. A séria, estás a partir da tira agora. Oh Fox, andai a provar o picante? Não. Ok. Como dois vencedores do concurso? Matusal. Imagina que agora desmoias ou assim. Ainda lá mas já temos. Mas é para estar-se a trincar e a saborear, meu amigo. Eu acho que vocês devem ser trincar. Só coisa que eu adoro é trincar e saborear. Espero que tenham gostado deste vídeo, como é óbvio ganhei. Ok? Faz lá a série a dizer quem é que foi os vencedores, por favor. Não vou dizer que vocês foram os vencedores. Mas tu desististe? Não desisti não. É o vídeo possível, Malta. Muito obrigado. Vídeos todas as semanas até ao final do ano.